Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer a atividade 3, carta do leitor da página 161 do Ler e Escrever. Aqui está falando que nós vamos fazer em duplas, mas nós vamos fazer sozinhos aí em casa e vamos conversar com as pessoas que moram na nossa casa para nos ajudar. Vamos ler juntos? Morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora e o trânsito intenso. Há muitos carros circulando e a poluição do meio ambiente. Ruth Gomes, texto produzido pela equipe C&I. Vamos ver. Você entendeu a leitura? Então vamos escrever as respostas. Quem escreveu esse texto? Onde está essa resposta? Para quem foi escrito? E onde ele foi publicado? Qual o assunto do texto? Sobre o que o texto está falando? A autora que escreveu o texto gosta de morar no centro? Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Que palavras ou expressões utiliza para justificar sua opinião? Você concorda com a autora? Muito bem. A primeira coisa que nós vamos fazer é ler novamente o texto para poder responder essas questões. Tudo bem? Quero ver com muito capricho essa atividade, hein? Tchau, tchau!